Salve, salve, família! Segui paninho por cá, viu? Ei, cabe de Santo Agostinho que vai ligando. Carro afastado na beira do mato. Vocês estão ligados, né? Cobra demais aqui. E qualificando ali uma batata. O fogão tá ali, ó. Nos trinques. Se jogando. Na pressão. Qualificando uma batata aqui. Daqui a pouco destrelar esse garoto. Destrelar a criança. E cortar o vejo. Tudo bacaninha, né? Como eu já mostrei em um vídeo anterior. E esperar o pessoal chamar pra descarregar. E amanhã é dia de grau, viu? Amanhã é dia de grau. O carro, como dá pra ver, tá todo sujo. Peguei bastante chuva de lá pra cá. E se possível for, polir os tanques. E as réguas. As réguas, não sei se eu vou dar conta. Mas os tanques, vocês estão ligados, né? Me dá um talentão. Chama. Amanhã tem vídeo novo no canal. Cuida, cuida.